E agora sim a gente vai para aquele quadro Comer Bem, com uma receita super saudável, com a Giovana, nutricionista, que está aqui pela primeira vez. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, minha edição. Tudo bom? Muito obrigada. A receita de hoje é? Uma salada de quinoa que cai bem em qualquer época do ano. Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento. Canda, a força do campo. Giovana, fala um pouquinho para a gente o porquê você escolheu essa salada, os benefícios dessa salada e depois a gente vai passar os ingredientes para os nossos telespectadores. Bom, Maita, a quinoa é um grão riquíssimo em flavonoides, que tem ação antioxidante no nosso organismo, então ele favorece os benefícios e a ação contra muitas doenças, como por exemplo doenças cardiovasculares, diabetes, porque a quinoa é um grão de baixo índice glicêmico, então os diabéticos podem sim fazer o consumo desse grão. Fora que ela é riquíssima em vitaminas do complexo B, vitamina C e E também, que acaba auxiliando bastante ali em várias ações para o nosso organismo, favorecendo o aumento da saúde e da vitalidade do indivíduo. Olha só. E agora então passa os ingredientes, Giovana. Bom, aqui, Maita, a gente vai utilizar em torno de meio pepino, aqui a gente vai cortar eles em cubinhos, meio pimentão, você pode utilizar tanto pimentão vermelho quanto amarelo, o que você preferir. Aqui eu utilizei meia cebola grande, tentei cortar o mais pequenininho que eu consegui, justamente só para a cebola dar aquela lembrança que ela está ali, e um tomate inteiro. Depois ali com os temperos a gente vai entrar com azeite, limão e sal. Em relação à quinoa, eu já deixei ela pré-cozida aqui, já passei ela todo no processo que ela deveria ser fechada. Essa é a quantidade que você utilizou? Isso, eu utilizei cerca de uma xícara inteira, uma xícara de chá. Para cozinhar ela é simples? É simples, a gente só tem que passar pelo processo de lavagem antes, porque senão ela acaba deixando um gosto residual, meio amargo na boca. Mas é só você colocar em torno de dois a três dedos acima de água, em relação à quantidade da quinoa crua no recipiente que você for utilizar. Não coloca só nada, só água. Só ela. Ela vai passar por um processo de cozimento entre 15 e 20 minutos, até você esperar toda a água secar. Bom, a Giovana já trouxe ela pronta aqui, e depois na hora de colocar os ingredientes, precisa esperar ela esfriar ou não? Não, terminou, é só você incorporar o restante dos ingredientes, que já está pronta. Então vamos lá. Vamos? Vamos à obra. Então vamos lá. Aqui não tem, não tem, não tem, o processo ele não vai alterar, né? Então você pode colocar os ingredientes conforme você for cortando, sem problema nenhum. Aqui eu vou incorporar a cebola, já coloquei o pimentão, o tomate. Todo mundo tem a ideia de que salada é ali, né? Folha, tomate e tal. Mas é uma maneira diferente, aí você consegue comer melhor, né? Sim, com certeza. Fora que a quinoa é um alimento de alto valor nutricional, então assim, ela é bem completa em relação a tudo, tanto proteína, quantidade dos macronutrientes, né? Proteína, carboidrato, lipídio, ela é bem completa e bem legal. Fora que fica extremamente bonita, fica super colorida. Aí aqui a gente vai só misturar mesmo, incorporar totalmente todos os ingredientes, e vir com um tempero, o tempero é a gosto, quantidade de azeite, sal, limão, conforme o gosto de cada um. E tá pronto, não tem segredo, fica super fácil, super bonita. Gente, olha só, vou provar agora aqui a minha receita. Salada de quinoa. Fica bonito, né? Bonito e ela sustenta, né? Porque, ó, ó a diferença. Você só come folhas, né? O meu nome é de... Aprovado? Fica muito bom, né, mãe? Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada eu pelo convite. Primeira e venha mais vezes com essas receitas deliciosas, ok? Pode deixar. Tchau, tchau.